Mais amor e doces, por favor! Eu, Cleide Smoller, no vídeo de hoje, vou passar pra vocês o manual do morango. Como higienizar, como armazenar e como utilizar pra bombons e pra recheios. Mas antes, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita, se inscreve, curte, compartilha, não esquece de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Então, vamos lá? Bom, aqui eu já tenho a bandejinha de morango, tá? O jeitinho que eu peguei lá no mercado, só removi o plástico filme. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é pegar um recipiente com água, somente água, e você vai pegar os morangos e colocar na água. Prestaram atenção? Pegar os morangos e não jogar os morangos. Os morangos são frutas extremamente sensíveis. Então, quanto mais você evitar de ficar batendo um no outro, melhor vão permanecer os seus morangos, ok? Por que que nós vamos colocar na água e não simplesmente só enxaguar? Porque o morango, ele é uma fruta extremamente porosa. Então, pra que saia toda essa sujeira dos poros do morango, então é necessário que ele fique um pouco aqui em algum recipiente com água. Então, você coloca todos os seus morangos aqui na água, dá uma mexida aqui delicadamente com as mãos, tá? Não precisa e não deve deixar muito tempo, tá? Pra que ele não absorva muita umidade, porque o morango, ele já é uma fruta extremamente úmida, né? Bem suculenta. Então, feito isso, deixa aí por mais ou menos um minutinho. E aí, você pega um escorredor que você tem aí na sua casa, e você vai novamente pegar os morangos, nunca jogar. Você vai pegar os morangos e vai colocar no escorredor, tá? Pra daí, sim, enxaguar os morangos. É sempre bom lembrar que jamais você pegue essa água onde você deixou os seus morangos aqui e jogue sobre os morangos, porque aqui, ó, vai ficar toda aquela sujeira dos morangos. Então, se você jogar essa água sobre os morangos novamente, vai voltar toda a sujeira. E nós não queremos isso, não é mesmo? Então, agora, nós vamos enxaguar. E nada de ficar chacoalhando o seu escorredor, ou como eu falei, evite ao máximo de que os morangos fiquem batendo os um no outro. Então, nós vamos levar pra enxaguar. Durante o enxago, se você estiver utilizando muitos morangos, ajude com a mão que a água se espalhe por todos os morangos, pra que fiquem bem enxaguados, tá? Mas evite, como eu falei, de ficar chacoalhando aí o seu escorredor. Feito isso, é a primeira parte, nossos morangos foram lavados. Agora é a hora de nós higienizarmos ele. Como que nós vamos fazer isso? Aqui eu tenho um recipiente com 500ml de água e eu vou acrescentar 50ml de vinagre de maçã. Posso utilizar outro vinagre? Até pode, mas o vinagre de maçã você vai ter um resultado melhor. Eu vou colocar, então, 50ml de vinagre e vou misturar. Sempre é a proporção de 10 por 1. Então, uma porção de vinagre pra 10 porções de água. Então, se você for utilizar um litro de água, então 100ml de vinagre, certo? Lembrem, sempre 10 por 1. Agora nós vamos pegar os morangos que nós já lavamos e vamos colocar aqui nessa emulsão. E vamos deixar eles aqui por cerca de 30 segundos a 1 minuto. Nunca mais do que isso. Então, vamos lá. Então, agora já deu 1 minutinho que os meus morangos estão aqui. Então, novamente, eu vou pegar agora os meus morangos delicadamente e vou colocar. Eu posso colocar eles no escorredor ou posso também colocar eles sobre um papel toalha, como você preferir. Ou também um pano bem sequinho, bem limpinho, tá bom? Como eu já estou com o escorredor aqui, vou utilizar ele mesmo. Agora nós vamos secar os nossos morangos. Pra secar, eu gosto muito de utilizar o papel toalha por ser mais higiênico, né? Então, nós vamos secar agora os morangos 1 a 1. Mas você pode utilizar também um pano bem limpinho e bem sequinho. Então, nós vamos colocar o morango no papel toalha e vamos pressionar, dar uma leve pressionada contra o morango pra que ele fique bem sequinho. Então, eu vou secando e vou colocando os meus morangos aqui. Molhou o papel toalha, joga fora. Molhou o pano, troca. Morangos lavados e higienizados. Agora vamos ver como armazenar. Pra armazenar os seus morangos, você vai precisar de um recipiente que seja escuro. Ou seja, evite os recipientes transparentes. Você vai pegar e colocar primeiramente um papel toalha no fundo pra que absorva o restante da umidade que pode ter ficado no seu morango. Pra armazenar, você deve sempre selecionar os morangos que estão perfeitos. O morango tem que estar firminho, não pode ser aquele morango que já está todo mole ou que está batido, machucado, certo? Então, você vai pegar os seus morangos perfeitos, lavados, higienizados. Vai colocar no recipiente, tá? Sempre só um do lado do outro, nunca um sobre o outro. Se você precisar fazer camadas, você vai intercalar com o papel toalha. E no máximo, você deve fazer três camadas, ok? Então, você coloca os seus morangos no potinho. Cobre também com um papel toalha. Tampa bem tampadinho. Leva pra geladeira. Os morangos vão se manter perfeitos por até 15 dias. Então, assim que você precisar, você já sabe que tem morangos higienizados e perfeitos pro uso. E pra bombom de morango, como eu devo proceder? Pro bombom de morango, nós vamos pegar o morango, lógico, já lavado, higienizado, sequinho. E vamos remover apenas as folhas. Muito cuidado pra não remover o talinho nessa hora. Porque o talinho deve permanecer. Porque ele vai garantir que o seu morango não vaze. Não se preocupe porque o talinho, ele é comestível. Então, os nossos morangos pro bombom, eles devem estar perfeitos, bem firminhos e somente removidos as folhas, ok? E pra recheios, como eu devo fazer? Pra recheios, você vai cortar o seu morango todos em cubinhos. Em cubinhos não muito pequenos, tá? Pra que o seu cliente realmente sinta o sabor do morango. Você vai colocar em uma peneira e apoiar sobre um recipiente, como eu estou fazendo aqui, ó. E aí você vai polvilhar um pouco de açúcar. O açúcar da sua preferência, mas eu recomendo que você use o refinado por ser mais fino. Então você vai colocar um pouco de açúcar sobre os morangos e vai deixar esse morango descansando por pelo menos uma hora e meia. O ideal é que você faça isso até um dia antes. Por isso, eu já preparei ontem pra mostrar pra vocês o resultado. Qual a função do açúcar aqui? Ele vai dar uma desidratada no seu morango, ou seja, vai remover, retirar aquele excesso de caldo. Olhem só como ficou. Esse caldo você não vai perder. Você vai aproveitar esse caldo que soltou do morango pra regar aí os seus bolos. Você fazendo isso, você vai aumentar a durabilidade do seu bolo aí por cerca de dois dias a mais. Pensem só, eu coloquei esse morango aqui ontem. Se já tivesse recheado um bolo com um morango totalmente fresco, sem passar por este processo, provavelmente o bolo já estaria rachando e vazando todo esse excesso aqui de caldo. Lembrando que, do jeito que o morango está aqui na peneira, você vai colocar diretamente no seu recheio. O recheio deve estar sempre totalmente frio, pessoal. Jamais misture o morango no recheio quente ou no recheio morno. O recheio deve estar completamente frio. E uma dica que eu dou pra vocês é que vocês não misturem o morango no total do recheio, mas que vocês coloquem uma camada de recheio, coloquem morangos e finalizem com o recheio. Dessa forma, você garante que a cada colherada ou que a cada mordida, o seu cliente encontre pedaços generosos de morango. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Lembrando que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, então que você se inscreva, curte, compartilha, ajuda o meu canal a crescer, que assim eu posso trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí